Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves do Boyca. Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de The Walking Dead. Desse lado espero que esteja tudo bem com vocês em casa. Espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação. Já sabem arrebentar com o like, subscrever o canal sejam subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Ficámos aqui no episódio passado de The Walking Dead. Acabámos de chegar a esta fazenda. Já. Já teve algum acidente? Não. É mais seguro aqui do que lá. Oh, wow. Você tem o suficiente de energia para o todo. É worth protecting. É assim que toda a água. Eu pensava que vocês estavam com a companhia de lá. Vocês, essa é a nossa mamãe. Eu sou Brenda St. John, e bem-vindo ao St. John Dairy. Esse aqui é o Lee. Ele é de Macon. Um par de nossos antigos farmhands eram de Macon. Eles eles crescem bem lá. Eles têm alguns mais amigos que estão em casa no motel. Oh, meu Deus. Esse lugar é bastante vulnerável. Você tem alguém com experiência de sobrevivência para liderar sua grupo? Claro que sim. É a Lily. Lily. Ele é difícil de nos manter e nos concentramos no que é necessário para sobrevivir. Lily estava no militar, como eu. Bem, isso é bom de ouvir. Esse motel não é o lugar mais seguro. Agora que vocês estão aqui, nós vamos ter certeza de que vocês estão seguros e confortáveis. Essa oferta serve para o resto de nós. Nós estamos amados. Estas são para vocês. Estão frescos esta manhã. Holy moly! Dá-se testificar. É, sorry, Fluff. Não tem coisas assim, não. Não sem uma cã de milho e leite, isso é para certeza. Isso é certo. Espero que a Maybel possa fazer isso através deste momento de... O que é que ela tem e estar conosco por um bom tempo. O que é que ela tem uma cã de milho? O que é que ela tem uma cã de milho. Nós temos uma cã de milho. Podemos trazer ela aqui. Podemos ajudar vocês. Uma cã de milho? Oh, meu! Nossas pedras foram respondidas. Talvez nosso grupo possa vir. Para o dia. Bem, como é isso? Vocês vão pegar seu amigo veterinário, e eu vou preparar um alimento. Um grande pecado para todos vocês fachados. Eu vou pegar um alimento. É bom ter alguns alimento para ajudar aqui novamente. Dani, por que você não me ajuda na cozinha? Por que eu não me envio com a comida e me envio com todos para o viagem aqui? Você vai querer levar alguém com você. Lembre-se, essas camadas podem ser perigosas. Não tem problema. Ben pode vir comigo. Pegue isso. Tudo bem. Até mais. É assim, é... Isso é incrível. Tem comida. E aquela peça? Oh, cara. Aquela peça. Se nós jogamos as nossas cartas, isso pode ser um lugar onde podemos ficar. Então, como você quer jogar isso? Devemos fazer o possível para ajudar. Eles oferecem-nos comida. Devemos fazer o que pudermos para fazer essas pessoas gostarem de nós. Da forma como a Brenda estava falando, eu tenho a sensação de que ela estaria feliz de nos ficar. Toda mais a razão para nós não nos machucar isso. Se o Andy precisa de ajuda para segurar o perímetro, então é isso que fazemos. É sim, eu tenho uma opinião sobre isto tudo. Eu acredito. Quanto tempo fazes desde que foi usado? Como foi que foi? Fui desculpado no primeiro dia que essas coisas apareciam. Obrigado a Deus que ninguém estava nisso na época. Parece que precisa de uma nova peça para a lua. E uma ropa. Para que seja seguro para Clem e Duck. E deixe os St. Johns saber que podemos tirar nosso peso aqui. É que nós somos cada vez menos aqui. Saíram dois, né? E no episódio passado também houve ali uns tiros. Bacanos. E no episódio passado também houve ali uns tiros. E no episódio passado também houve ali uns tiros. Já vi que tu gostas muito de ervas. Então, um dia... O que queres é alguém para fazer o trabalho também, hein? A mão de obra. O que queres é alguém para fazer o trabalho também, hein? Pronto, já temos a corda para lá. Falta a tábua, não é? Há um monte de peso nas suas costas. Então, eu tenho certeza que ele vai querer qualquer ajuda que ele possa ter. A família tem feito um trabalho incrível de manter este lugar. Bem... Não, não é? Obrigada, Lu. Os garotos e eu tentamos adaptar o melhor que pudemos. Mas, ainda temos algumas das nossas rotinas antigas para nos ajudar a nos lembrar de momentos melhores. O que aconteceu com o resto da sua staff? Oh, nós tivemos uma tragédia aqui. Como todos os outros, eu tenho certeza. Algumas das nossas staffs levam para encontrar suas famílias quando eles ouviram as notícias. Os poucos que se tornam... Bem... Nós perdemos a maioria das pessoas na primeira noite. As coisas apareciam aqui. Foi... Uma noite difícil. É... Quanto tempo tem esta casa? Tem tempo? Por que pediu? Ah... Ela parece feita sob medida. Ah... Desculpe, isso foi grossário. Desculpe, isso foi grossário. Bem... Não se preocupe sobre isso, Lee. Temos um grande, 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 quarto de almoço que irá alcançar o seu grupo. O dinheirinho será pronto? Isso seria um bom, mas seria valido. Confira-me. Hehehe. Como te familia tem que abrindo desde... Você sabe. Todos os meus pais foram minha ameaça. Eles ambos deixaram seu jobs e voltaram para ajudar depois que as atas começaram a acontecer. Eu acho que seria o mais difícil pelo Andy. Dan sempre foi um garoto de mamãe. Mas não diga-me que ele disse que dizer. Se algo que acontece com que eu posso ajudar, me dê-me. Bem, Lee, eu sim aprecio isso. Sem problema. E era mais dois. Éramos quatro. Se o dois ficámos dois. Aqueles dois vão levar com aquele que levou os tiros no episódio anterior, lembram-se? E que agora deve-se estar a transformar. Ou já se deve ter transformado. E eles levaram a comida, nem sei se eles vão safar, mas... Espero que sim. Esta ropa vai funcionar bem, assim que eu posso encontrar a roda. Pois, lá está. Eu disse que faltava a tábua, não quiseste querer. Ah, estava a ver que faltava aqui um botão para andar mais rápido. Ficou um marco. Proteger o perímetro ajudará muito. Mas eu não estou a ver a proteger o perímetro, velho. O problema é esse. Olhar a cerca. Exatamente. Está aqui uma serra, olha. Está aqui uma serra, olha. Estou fazendo alguns reparos, não? Eu gosto de um cara que toma uma iniciativa. É, vá logo. A gente faz o possível. Bem, eu vou ali arranjar o baloeço para os meninos. Já venho a ajudar no resto. Tu deixa de ficar aí a olhar para a cerca. Ok. 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 Isso não é muito difícil. Bem, eu estaria amado. Mãe vai estar felizes de ver aquele balão todo fixado. Espero que nossos filhos gostarão também. É a boa ação do dia, Oli. És o maior do teu bairro. Tudo fixado. Isso deveria fazer todo mundo feliz. Bem, vamos lá, mas é trabalhar que isto requer é trabalho. Bem, vamos lá, mas é trabalhar que isto requer é trabalho. Deixar aí na conversa. Oi. Oi. Bem, eu estou feliz que vocês decidiram nos ajudar. Eu percebi no motel que vocês estão muito bem armados. Estão estacionando, não? Ah, ninguém mexe com a gente. Ninguém tenta nos cumprir. Eles vão se negar. Bem, proteger as pessoas é importante. Mas, na minha experiência, ter tantas armas em torno é quando as pessoas ficam perigosas. Mark e eu podem te ajudar com esse perímetro agora. Oh, bom. O vento vai parar de caminhar em cerca de 3 ou 4 segundos. Mas, se estacionarmos se deixarmos os husks lá. Você sabe, Mark e eu podemos clicar a fonte nós mesmos se vocês quiseres aqui e terminar com os generadores. Bem, isso seria ótimo. Eu vou tirar a parte do norte-oeste e... Se vocês pudessem lhe tirar e procurar qualquer pontos ruins, isso seria uma grande ajuda. Parece fácil. Estão atentos. Você nunca sabe. Estão mesmo a ver que vai dar uma grande cegada quando ele desligar as cenas. Oh! Tendo pelo menos ser civilizado yo Disgustivo Venha, faria que ainda há alguns mais Você pode imaginar de não ter que preocupar o passando? É uma fortaleza precisa de pessoas para defendê-la. É inútil sim gasolina. Podemos tomar este lugar se for preciso. Mas este quase que estava a passar. É lá. Mano, o vento se feriu bem nas suas mãos. Eu acho que eles se fuzem juntos. Você nunca se acostumou ao cheiro, não é? Não. Ai, ficou lá com as mãos presas. Deus, eu não posso parar de pensar sobre o dinheirinho. Seria bom comprar algumas dessas rations. Eu também estou com fome, sabe? Pediremos mais comida para depois. Concentre-se na tarefa. Só tentem focar na tarefa. Eles sabiam o que estavam fazendo. Nos desfazando com comida e depois nos dão chores. Tener uma boa comida vai ser worth. Vem, acho que eu vejo onde eles estão indo. Este um deve ter me derrubado, tentando entrar. Ele está tendo e eles são muito bons. Vem, me ajuda a me levar isso de novo para que possamos sair do Sr. Crispy. Eu acho que vamos ter melhor alcançamento do outro lado. Boa ideia. Boa ideia. Boa área. Boa área. Boa área. O que aconteceu? As linhas estão unssteres. Por que ele tocessa no lugar? Ele sabe que estamos aí. Eu disse que ia acontecer, você sonn-o filho! O que é? Get to the gate! Get down! Você assholes! Jesus! Nós tínhamos um acordo! Agora você é fã! Quem é que é que é que é? Não sei! Fã! Agora o que? Com a frente naquela gate, é a única forma de sair! Show yourself! Você realmente pensou que você é fã com nós? Fã! Mas como é que a gente... Ai 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 ai! Bora agora! Ajuda aí velho! O que é que está a bloquear velho? Ele está a bloquear! Já sei que há alguma coisa a bloquear! Mas o que? Ah é ali! Olha! O que aconteceu? É um dos mortos que nós puxamos antes. Eu vejo ele! Eu vejo ele! Eu vejo ele! Ah! F*** você! 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 Não sei se não dessas coisas que nós puxamos. O que é o nosso grande rato? F*** você! F*** você! F*** você! Eita! Vivo! Filha da caixa! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! Te s lineos! F*** você! F***! F*** você! F*** o senhor que começou com isso! Come on out! Quickly, he'll see you! You assholes! Shit! Come on out! We have to see you! What about our arrangement? You okay? Yeah. Barely. Come on! The gate's right there! Did you really think you were stopping us? You got lucky, that's not! I already got one of you! Axos! Let's get out of here! You lucky son of the bitches! Go ahead and run! We ain't going nowhere! What's wrong? What's wrong? I thought this place was safe! I don't know! The fence came off! Some people started attacking from the woods! And we got trapped between them and the fence! Holy shitter! Are you okay? I heard Mark yelling! I thought y'all were giving me the all clear! Man, I am real sorry! Oh my lord! What happened to you, sweetheart? It was those bastards in the woods, mama! Yeah. I'll be alright once it's out, but god damn it hurts! Hey y'all! Mark! Oh my god! What happened? He got shot with an arrow! Christ! Are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just... Pull it out. Oh no, honey! Come on! Brenda's got you! Come on inside now! We'll have you all sorted out! Wow! You must be the veterinarian! What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farm hands. We were able to get them to stop by making a deal. You do about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it! Doug said this place was safe. So much for your deal. Those shitheads broke the agreement. Look, I'm sorry Lee. If I had any inkling they were gonna give you guys trouble, we would've gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Oh, call your jets there Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Doug? Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had them stay back. I still don't think we should be trying to stay here, and someone's gotta watch the motor inn until we get back. Hey kids, look what Lee got working for you. A swing. I love swings. Just like at my treehouse. Come on, Doc. Thanks, Lee. You're the best. Yeah! They look happy. Hey, Clem, do you like the swing? Yeah, it's fun. Thanks for fixing it. You're welcome. Will you push me on it? Claro. Happy to push you on the swing. Mind if Clementine takes a turn? Alright, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Coitadinho do Duck. O Duck queria ficar lá mais tempo. How are you holding up, Clementine? I'm okay, I guess. Are you okay? Yeah. I'm just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? Get lucky out there. It would have been a lot worse. I'm going to find the people who love Mark. And I'm sure I'm going to hurt anyone else. Be careful. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen. I'm sorry. I promise. Alright, Clint. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck. Don't pop a gasket. Bem, meus amigos. Acho que vamos ficar por aqui neste episódio. Agora temos que fazer o quê? Nem sei. Isto é feno. Mas eles não têm nem mais. Parece que está na alimentação para a vaca. Sim. Ah, pois. Ela estava doente, né? A vaca. Sim. Isto é certo. Um fardo de feno aqui. Um não. Um fardo de feno. Hum. Um suficiente de estes pode funcionar como cobre adequado para a arroz. Se isso se torna um problema. É bom. Olha! Ela estava ali e a gente nem foi lá. Vamos lá até lá. E depois terminamos o nosso episódio. Vamos falar com ela. Oh está lá o velho Já está tudo estragado Como se sente sobre o sair do hotel, sobre o seu pai, imagino que você e Kenny não fizeram as pazes Como se sente sobre o sair do hotel? É uma mudança de cenário Não sei, se nós estivéssemos onde estávamos, então o Mark não teria acabado com um arro no seu pão E sobre seu pai Ei, ah, posso falar com você em privado por um segundo? Ok Há três meses, o seu pai ainda me tratou como um tipo de diabo Sim, não espere que isso se mudasse É assim que ele é Ele é racista, não é? Ele também trata você assim Ele te tratou como assim? Olha, meu pai pode ser um diabo às vezes, eu sei isso Mas ele não é um cara ruim Ele é só... Ele tem muita dor Ele passou muito Ele passou muito E perdeu... Ele perdeu quase tudo E ele tem desculpado, sabe? Sim, ele é desculpado e desculpado, mas isso é só para proteger ele E eu Tudo o que ele tem que deixar no mundo é eu E isso vai de duas maneiras Então, sim, ele provavelmente vai continuar te tratando como uma coisa Mas isso é só porque ele ainda tem uma coisa para cuidar Então não o julgue E não me julgue por ficar com ele Ele é meu pai E eu o amo Onde ele disse? Eu acho que você e o Kenny não se acertaram exatamente no caminho aqui Eu tentava ver as coisas do seu ponto de vista Ter uma espécie e criança e tudo Mas brincar com a vida da sua família é bastante estúpida, se você me perguntar Eu? Lee Eu conheço que você e o Kenny são amigos Mas você reconhece que ele não é a verdade pessoa para liderar este grupo, não é? Kenny acredita que ainda há esperança O Kenny acredita que ainda há esperança Talvez isso é o que precisamos agora Bem, a esperança não faz nada bem se estamos todos mortos Estou focada em nos mantermos vivos E não nos darmos comida do meu pai Isso foi frio Eu já te conheço Olha ai que isso Já disseste isso velho Já disseste Essa tia tinhas dito isso Onde está retido? Não sei o que é que se passa contigo deve ser por causa do modo apocalíptico é assim meus amigos, é assim já fomos todos aqui para a mansão dá para fazer vários acampamentos aqui é só ir fazer umas tendas não, estou no gozo chegamos aqui, vamos lá ver o que é que isto vai dar já fomos atacados para uns gajos com quem estes fazem acordos e depois só porque deixam de atacar está tudo bem então quer dizer, fazem um acordo em que não há agressão em troca de comida deixam de dar comida e esperam que eles não apareçam foi um acordo muito mal feito aquilo era, nós damos comida todas as terças-feiras e tem que aparecer pelo menos duas ou três pessoas aqui para vir buscar comida porque é muita comida, para uma pessoa só levar e no entanto se a pessoa não aparecer à terça-feira e só vier na quarta, o acordo é à terça-feira só podes vir depois, acabou-se vem na próxima terça-feira porque se tu não apareces na terça-feira o problema é teu né mas depois eles também nos vinham atacar e o problema era nosso mas nós também temos a votação por isso o problema deles não, esse acordo assim também não ia funcionar muito bem porque ia acabar sempre por gerar discórdia de ambas as partes apesar de a gente termos razão porque se eu acordei à terça eles não poderem vir à quarta mas ia dar merda na mesma por isso enfim espero que tenham gostado mais um episódio de The Walking Dead acordes com prazos nesta altura não ia resultar muito bem a não ser que nós tivéssemos muito mais poder do que temos e a única coisa que a gente tem é a votação elétrica não temos mais nada e arranjando alguma coisa que seja ou que nos proteja da eletricidade para poder cortar a votação acabou-se o que lhe salva a pele o problema é esse mas se a gente arranjar fogo também podemos cortar isso porque quando traz a eletricidade vai queimar com o fogo não é os fios da corrente elétrica eu disse pronto isso é problema deles eles é que têm que resolver isso daqui com vocês foi Ruben Alves Boica espero que tenham gostado de mais um episódio de The Walking Dead muito obrigado por todos vocês que estiveram aí diariamente e que continuam a estar daqui com vocês Ruben Alves Boica até à próxima e fui obrigado HA 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 HA